Olá Helper, professor Denis da área e mais uma vez o Helpfone tocou. Dessa vez a pergunta é do Christian Blessed. O Christian Blessed está fazendo a seguinte pergunta. Tenho 33 anos, tenho uma graduação tecnológica na área de gestão e no final deste ano termino a pós-graduação. Mas depois de que fiz um curso de PCP, descobri que a engenharia é algo fantástico, que com determinação e foco é possível. Mas sinceramente não sei se vou ter mercado acessível. Quando eu terminar com quase 40. Gostaria de fazer engenharia de produção? O que você acha, professor? Será que terei chance contra essa molecada de 20 e poucos anos? Sempre, sempre, sempre é recorrente essa pergunta com relação à idade. Tô velho, tô velho, tô velho, tô velho. Essa preocupação eu entendo, entendo. E eu vou responder pra você, Christian Blessed. Neste dia 8 de junho, às 17 horas e 39 minutos, faz 4 dias, 4 dias, 4, 5 dias que eu fui demitido do meu trabalho. Eu trabalhava numa engenharia de uma multinacional alemã. Que um ótimo emprego. Trabalhava numa ótima empresa. Com um ótimo salário. E eu não estou desesperado, Christian. Sabe por que eu não estou desesperado? Porque 10 anos atrás eu fui fazer o curso de engenharia com dois filhos, trabalhando já nessa empresa, a quilômetros de distância da minha casa. Um sacrifício tremendo, tendo que dormir 4 horas por noite, às vezes menos, perdendo o fim de semana. Fiz um puta de um sacrifício pra hoje eu poder ter essa tranquilidade. Hoje eu posso sentar aqui, falar com você, dar aula de matemática, dar aula de física, graças ao que eu fiz 10 anos atrás. E se eu tivesse esse pensamento, que eu já tinha 20 e poucos anos, e eu demorei 10 anos pra me formar, tá? 10 anos foi o tempo pra eu me formar, do início ao fim. Parei, voltei, peguei DP, não sei o quê. 10 anos. Se eu tivesse esse pensamento, eu não tinha começado. Eu entendo o que você está dizendo. Existe essa preocupação da empregabilidade. É lógico que tem empresas que preferem pessoas mais jovens, mas tem empresas que preferem pessoas mais experientes. E o que importa no final das contas, Christian, é que você tem o conhecimento. O conhecimento te abre portas. O conhecimento te dá oportunidades. O conhecimento te dá possibilidade de escolher. O conhecimento vai te permitir isso. Sem conhecimento, você não tem opção nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Você pode seguir o caminho tradicional, procurar um emprego, tentar entrar numa empresa, normal, beleza, ser funcionário, como você pode seguir outros caminhos. E o conhecimento vai facilitar você ir pro caminho A, pro caminho B, pro caminho C. Eu não tô dizendo pra você que você vai ficar rico. Eu não tô dizendo que vai ser mais fácil arrumar emprego. Eu não tô falando nada disso. O que eu tô te dizendo aqui é o conhecimento que te liberta. O conhecimento que te dá chances de escolher caminhos diferentes, tá? E abrir portas pra você. É isso que eu quero dizer. Então, se fosse eu no seu lugar, neste momento, com 33 anos, eu faria o curso de engenharia? Faria sim. Se é o que eu queria, orra! Faria sem a menor dúvida. Não tenho arrependimento nenhum de ter estudado. Nenhum, nenhum, nenhum. Tá bom? Então, espero que eu tenha respondido sua dúvida. Se você é seguindo o curso de engenharia, conte com a minha ajuda. E você que está assistindo esse vídeo, coloque seu comentário, se inscreva nesse canal, mande a sua dúvida, que eu farei questão de responder no Help Phone. Te encontro no próximo vídeo.